Música Olá, bem-vindos ao último Jornal das 10 deste ano. Connosco temos Fábio Ferreira, adepto do Sporting, Vítor Madeira, adepto do Benfica e João Ruela, adepto do Futebol Clube do Porto. Fábio, justifica-se este esforço por parte da SAD Leonina para adquirir Maniche? Eu penso que se Maniche poderia ser uma boa avaliação, uma mais-valiação para o plantel do Sporting, mas eu penso que se Maniche quisesse continuar, quisesse vir para a equipa do Sporting, penso que já teria mostrado mais interesse e aceitado a primeira proposta. Não tenho conhecimento do valor da proposta que tenham feito por Maniche, mas penso que se ele não quer mesmo vir, se ele não aceita baixar o salário consideravelmente, então o Sporting tem que começar a procurar outras soluções. Até porque Maniche não é propriamente um jogador que dê muito futuro à equipa do Sporting e pode começar a encontrar soluções mais baratas e se calhar mais permissoras para o futuro. Eu penso que o Norte é tão claro como foi o Angulo na época passada. Sim, o Sporting já tem uma má experiência com os jogadores, digamos que mais ou menos em fim de carreira. Vítor, últimas notícias dão Di Maria como possível reforço das Juventus. Como moeda troca, fala-se Diego, Amauri, Filipe Mel e Sissoko. Qual destes nomes gostaria de mais de ver no Benfica? Di Maria. Não queria, para trocar, só trocar, não queria nenhum destes, em troca do Di Maria. Mas, a ter que trocar, mediante também dinheiro, logicamente, penso que o Diego ou o Filipe Mel seriam as melhores soluções. Se bem que o Filipe Mel, neste esquema tático do Benfica, não sei até que ponto é que se enquadraria. Porque nós temos, o Filipe Mel é trinco, é médio centro, nós temos um trinco, não sei se ele se iria adaptar a um dos vértices do Lusano. Mas, portanto, a minha escolha, mesmo assim a minha escolha seria o Diego, que acho que é um excelente jogador. Não se conseguiu impor ainda nas Juventus, não sei se vai conseguir se não. Também não se conseguiu impor no Porto, um pouco por, não por jogar mal, mas na altura, porque com o Adrianse não, não sei qual era, não apostava tanto nele, mas era brilhante no Werder Bremen, foi não sei quantas vezes o melhor jogador da Liga alemã. E acho que é um excelente jogador, que tem lugar de caras em qualquer clube português. E até é pena ele não se ter imposto nas Juventus, porque provavelmente seria um dos nomes a estar na seleção brasileira no Mundial. Mas a escolher um desses quatro seria o Diego. João, com Vilas Boas no comando dos Dragões, como prevê a próxima época do Porto? Eu já cheguei à conclusão, qualquer aposta para a técnica do Fóculo Porto no próximo ano seria um risco. E Vilas Boas não foge naturalmente à regra. Mas se nos recordarmos dois últimos treinadores que foram campeões europeus no Fóculo Porto, todos eles tinham menos de 40 anos e todos eles tinham chegado ao clube sem qualquer currículo. O Arthur Jorge e um tal José Mourinho, que não costuma ser muito falado, portanto, é não algo que me conheçam. Agora, o que toca ao comando de André Vilas Boas, será naturalmente uma adaptação que poderá ser um pouco difícil, porque é um treinador que não tem muita experiência no panorama mundial. E penso que aí o Fóculo Porto deveria ajudar à sua inserção, nomeadamente na promoção de Pedro Emanuel para a técnica de junto, até porque da estrutura técnica que vai permanecer no clube, apenas Vilcorte vai manter funções. Agora, duas das principais virtudes que foram apontadas por André Vilas Boas podem também ser malefícios. Fala-se da escola Mourinho. É assim, Carlos Queiroz teve a escola de Alex Ferguson durante muitos anos no Manchester United e os trabalhos dele enquanto treinador do Real Madrid e selecionador nacional têm sido mediocres, até aqui. Por outro lado, fala-se da inovação de André Vilas Boas, mas também Carlos Azenha, que foi treinador de Setúbal, era falado como o treinador do futuro e o trabalho que ele fez na equipa do Estado foi absolutamente desastroso. Mas penso que muito vai depender da estrutura, da direção, aliás, do Fóculo Porto, da maneira como vão gerir os seus recursos, como eu já tenho dito inúmeras vezes, o Vilas Boas não pode fazer milagres. Vai muito depender de como o Fóculo Porto conseguir manter os seus melhores jogadores e de como reforçar a equipa. Vamos agora para um tema mais atual, muito atual, que é a seleção nacional. Vítor, Carlos Queiroz fez bem apostar em PEP para o Mundial? É difícil responder por muitos motivos, mas... Partindo do princípio que o PEP é português, fez bem apostar porque é... Ou melhor, faria bem apostar porque é um jogador bastante bom e que traria sempre valor à sessão. É assim, eu deixo a dúvida até que ponto é que o DEC não vai fazer... O DEC, peço desculpa, o PEP não vai fazer a pré-época para o Mundial. E isso é um medo que eu tenho, porque o PEP não joga desde dezembro ou qualquer coisa desse género ou setembro, uma coisa assim. Não joga imenso tempo, não tem qualquer ritmo de jogo. E não vai ser agora em dois amigáveis, nem sei se ele já o jogará hoje, que vai ganhar ritmo. Por isso, deixo um pouco a dúvida nisso. Isso não valeria a pena convocar um jogador que estivesse melhor. O PEP, se chegar ao Mundial é numa boa forma e não com um bom ritmo, claro que é uma mais-valia para a seleção. Fábio? Não estou dentro da situação, não conheço o estado clínico do PEP, mas suponho que esteja clinicamente a 100%, agora fisicamente é completamente impossível ele estar a 100%, a não ser que tenha algum poder especial, porque um jogador que esteve cerca de meio anos sem jogar, nunca pode chegar a uma prova como é o Mundial e jogar como se estivesse a jogar a época toda que não teve. Foi muito tempo parado. É arriscado até, é arriscado colocá-lo, até para a próxima época, se ele voltar a ter uma lesão pode se tornar uma situação muito grave para a carreira do jogador. Agora, se ele está 100% clinicamente e acho que pode ser uma aposta para, não para ser titular, acho que é arriscado meter o PEP a titular a jogar os 90 minutos, tendo em conta que ele esteve todo parado, mas para defender o resultado, colocá-lo a número 6 para defender o... Ou mesmo a central. Ou mesmo a central para defender o resultado, acho que pode ser importante, mas vamos ver se é uma aposta que é arriscada e vamos ver se resulta ou não. João. Está na linha daquilo que os meus colegas já disseram, se o PEP está lá tem que estar bem e se está bem tem que jogar, até porque eu considero que no esquema tático de Carlos Queiroz, PEP é o jogador ideal para ocupar a posição de trinco. Aliás, já tinha dito desde há dois anos para cá, a partir do momento em que o Bruno Alves se afirmou como um dos melhores centrais da Europa, que a dupla de centrais deveria ser Ricardo Carvalho e Bruno Alves e como não havia a possibilidade de jogarmos com três centrais, que o PEP deveria atuar a trinco. E penso que se ele tiverem condições físicas e se der garantias de poder aguentar 90 ou 120 minutos, apesar de ser complicado, acho que o PEP deve sempre alinhar de início na equipa. Fábio, qual dos 24 pré-escolhidos devia ser dispensado da seleção? Se o PEP, e como se quer a comprovar, está aparentemente em condições, penso que o PEP devia ser... E visto que têm que ser convocados os três guarda-redes, Daniel Fernandes foi convocado, mas claro que ele tirava a partida, mas tendo em conta que é o PEP que fica, terá que ser o Zé Castro, porque penso que convocou para a posição número 6 o Zé Castro, o Carlos Queiroz convocou o Zé Castro para a posição número 6 e penso que vai ser ele o pretende e acho que não há grandes dúvidas quanto a isso. João. Antes de qualquer um dos pré-escolhidos, quem devia ficar de fora era o Carlos Queiroz, mas como isso não é possível, Zé Castro naturalmente. Não que seja um mau jogador, de longe, aliás, eu até acho que em Portugal um dos grandes defeitos adeptos é passar um jogador de besta para vestiá-lo muito facilmente. O Zé Castro quando estava na Académica era um belíssimo central, aliás, fora dos três grandes, as duas melhores duplas centrais que eu já vi foi o Garoman Lissarino, do Vitório Guimarães naturalmente, e o Zé Castro e o Zé António da Académica. Mas, apesar de tudo, não considero que o Zé Castro tenha a qualidade necessária para jogar a este nível, até porque teve uma época bastante irregular. Eu até já disse, eu até gostava de ver o Zé Castro no Sporting, ele foi falado com um possível reforço, gostaria de ver o tipo de dupla que ele faria com o Daniel Carriço, porque acho que é um jogador que ainda pode dar alguma coisa ao futebol nacional, mas neste momento e para este Mundial não, de forma alguma. Por isso o Zé Castro foi a minha escolha para sair. Estava de mais ver o Nunes do que o Zé Castro, mas essa é uma opinião minha. O Vítor. Olhando para os 24, eu vou a descolhar com os meus colegas, porque havendo épocas irregulares, o Ricardo Costa também teve uma época irregular, e eu desceria o Zé Castro para a central e dispensaria o Ricardo Costa, porque acho que o Zé Castro tem bastante mais qualidade que o Ricardo Costa. Apesar do que o Ricardo Costa poderia ganhar a defesa esquerda, mas se formos por aí, então tem que ficar sempre os mais polivalentes, e é nesta situação, claramente, que isso não foi uma aposta. Portanto, desceria o Zé Castro para o quarto central e dispensaria o Ricardo Costa. Vendo em termos de exibições e fazendo uma crítica um pouco pessoal, quem eu tiraria, claro que não é possível agora, porque é uma posição em que só existe ele, mas seria feito antes da convocatória, escolheria o Deco. Então, vamos lá. Vamos lá. Obrigado.